Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento que vai decidir se réus condenados em segunda instância podem ou não serem presos antes de esgotados todos os recursos em todas as instâncias da Justiça. O julgamento é referente ao habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que condenou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e determinou o cumprimento da pena após esgotados os recursos no próprio tribunal. Com manifestações em todo o país contra ou a favor do ex-presidente o julgamento no Supremo também teve reflexo nos trabalhos da Câmara dos Deputados hoje. Um grupo de parlamentares levou um manifesto aos ministros do STF defendendo a manutenção da jurisprudência pela prisão do réu após a condenação em segunda instância. Segundo o deputado capitão Augusto, o movimento não tinha qualquer ligação com o habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula. O foco nosso é que essa decisão pode facilitar e pode fazer com que as facções criminosas, os traficantes, os homicidas e estupradores se beneficiem de uma soltura após a condenação em segunda instância. É exclusivamente focado na questão da segurança pública. Isso aí pode impactar realmente demasiadamente na sensação de impunidade que já existe no Brasil. Segundo deputados do PT, estava em jogo um princípio constitucional que vai além da situação do ex-presidente. Ninguém é culpado enquanto não esgotar todos os recursos possíveis e transitado em julgado. Então essa é a nossa Constituição e nós queremos que todos cumpram a Constituição e que a Constituição sirva para todos. É isso que o STF deve nos orientar e deve dar uma palavra definitiva, não para o Lula, não para o PT, mas para toda a sociedade brasileira. No plenário, discursos dos dois lados também eram pautados pela discussão entre a prisão após a condenação em segunda instância e a garantia de liberdade até acabarem todas as possibilidades de recurso à justiça. O Supremo não vai rasgar o inciso 57 do artigo 5º que diz que ninguém pode ser preso se não houver um trânsito julgado. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal, dentro das suas prerrogativas e pensando no bem-estar da sociedade e na harmonia, que realmente seja feito justiça para aqueles que roubaram os cofres públicos. O presidente da Câmara falou que depois da intervenção no Rio, deverá pautar uma proposta de emenda à Constituição que torna clara a regra de prisão após a segunda instância. A partir do momento que há uma divisão no próprio Supremo em relação a qual é a melhor interpretação, talvez clarear a Constituição, deixar a Constituição mais clara, talvez seja o melhor caminho.